Olá pessoal, sou o Ellison aqui da empresa WGE Jardinagem Vou mostrar pra vocês aqui como derrubar Com as árvores aqui, a gente não vai usar corda nem nada Você pode ver aqui, tem Casa aqui perto, tem cerca, tem poste Então vou mostrar pra vocês aqui A forma de estar derrubando aqui, sem precisar de marrar Mas na verdade essas árvores aqui, nem todas dá pra fazer isso Então dependendo da situação, tem que marrar corda, tem que subir nela Talvez até gangorrar os galhos, descer na linha de vida Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os galhos com vocês Vamos lá Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.